Fala aí Platinoski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera novamente ajudando os Platinoski raidar Meu Deus, eu tô com limite de cama, tropa, agora lascou-se bem É isso aí né Platinoski, às vezes você fica com limite na sua vida né Platina Tem coisa que você não pode fazer bem, você só pode aceitar, a única coisa que você pode fazer Platinoski Na verdade você tem duas opções né Platinoski, ou aceitar ou fazer com que aquilo faça parte de você né bem Ou seja, se você quer uma coisa e não tem condições, você pode aceitar que não tem condições Ou você pode simplesmente fazer com que você tenha condições pra comprar né Platinoski Corre atrás né Platina Bom galera, tem umas partes de madeira essa base aqui, tem umas partes de ferro, uma parte de steel, umas partes de titânio Enfim, tem uma base bem esquisitinha né bem Platino, vai tomar uma raid online Platinoski Olha aqui era pra ter uma porta né não Bom, eu não sei galera, eu tô com um dinamite aqui só, C4 acho que nem tem no travado Os Platinoski então com a cicloniza, não sei se vai dar, ó Ele tá falando que tem baú forte aqui, não sei É galera, acho que nós vamos começar a raidar por aqui, viu Vamos lá, troca Platino acho que entregou a entrada da base aqui também né galera Ah, vamos Daqui o Splatman Beleza, por favor, vou roubar alguém ali já Boa, o Platino saiu pra fora Já tomou o famoso, morreu igual o bosta Dependendo ou o trade aqui, não sei A gente tá em 4x, tá liberado, morreu igual o bosta Platino respeitou bem, só na testa do Platinovski Tem outro aqui, tem outro aqui, ai não, caí Não, vai, 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 fechou Fiquei preso, troca, vou ter que gastar 4 dinamite pra sair daqui agora Será que eu não vou morrer, não, acho que não vou morrer não, troca Já fiz a falta bem alta, eu vou colocar bem no cantinho, lá em cima, ó Não vai dar dano em mim não, troca lá, fica vermelho mais pra cima, tá vendo Pra quem não sabe, galera, essa bola, esse círculo vermelho aí, é o raio de explosão da bomba, tá Se você ficar perto, dentro desse raio, você morre Porém, obviamente, o Platinovski ficar pro lado de fora, você não morre Vai, 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 tem a porta aí, vai Droga, galera, nossa senhora Opa, peguei o lança, boa Já peguei o lança e o M7, o que tem aqui? Nada Vou quebrar essas fordes aqui, troca Bom, menos um lança já, né Pronto, já tá travado, agora é a guerra dos cofres, né, galera Antigamente era a guerra do PVP, agora é a guerra do cofre Quem tem mais cofre liberado Platinovski Quem tem mais cofre liberado, liberado, não liberado Eu tô bom, gente, eu tô morrendo com a bosta Platinovski, troca bem Já quebrei as camas já também, ó Cadê a ciclonita agora, ó Quebrava duas portas com uma quantidade, com a mesma quantidade de ciclonita Se não me engano, são duas na porta, né, galera? Ou é quatro, não sei Enfim, vamos falar que é quatro, eu nem lembro mais Se for quatro, eu quebrava com quatro ciclonita, quebrava duas portas Sendo que é quatro pra cada uma, né Isso que eu faço pra vocês, galera Isso é uma quantidade E esses aqui nem tem mais saída e entrada na base Não sei por que que eles estão saindo só por aqui Deve tá querendo trancar a base, né Por que eles estão preocupados mais em PVP A galera pavor, né, troca É isso que acontece A galera pavor muito na hora do raid Aí a galera acaba tomando o famoso, né, Ben O negócio é um pá, a baseira Começou a tomar raid, quebrou a primeira parede Já corre E coloca a parede de volta A liberdade morreu a bosta Não vai arruxar no ar Colocou bomba? Opa, opa Não foi Ih, Platina, tava aberto aqui, Platinovski Meu Deus, opa A liberdade morreu a bosta Falta chuva 37 na cabeça Morreu a bosta Platina, respeitosa, Ben Platina, tá apavoradinho, Platinovski Coloca mais cama aí, Ben Já já só está com o tempo, viu Ih, Platina safado Boa, Platinovski Agora aproveita esse tempo que você tem aí, ó E tranca a sua base de volta, né, Ben Tá voltando aqui já, galera Agora que eu já aproveitei e quebrei minhas camas também Ó, o outro tá chegando aí Já avisei os patina aqui Que tem gente chegando pra dar counter-hide E não é só um, não, tropa Tá cheio de gente no repórter aqui já de novo Ó, perneira de chuva a gente não tem ainda Já aproveitei pra trancar já também Vou colocar a bomba pra quebrar o carro Já upou aqui, tá vendo, tropa? É isso que eu faço pra vocês, ó Mas porém que ele colocou foi parede, né, galera Ele ficou preso nele mesmo Opa, aí, ó Boa, trancou aqui Então saiu pra outro lugar, ó É isso aí, Platinovski É isso aí, Ben Quer saber do meu loot, meu Deus Platinovski pegou meu loot Devolve meu loot, hein, Pejnovski Ela tá aqui com ele Beleza, não tá aqui Cadê minha roupa? Aqui Opa Perneira de estilo não vou culpar, não, galera Vou deixar guardado Se eu morrer, ela acaba dropando e eu me lasco Na verdade, a gente se lasca, né Porque a gente ainda não aprendeu essa perneira de estilo Aqui, BZ, não aprendeu demais Ah, mas não tem Pejnovski Ó, quebrou-se Vixe, nossa, tá de titânio aqui, galera Vai ter uma parede dentro da outra aqui? É Ah, é a parede dupla, galera Oxe, morreu Platinovski, da onde, meu Deus? Oxe Platinovski matou dois aqui, galera, olha Deixa eu guardar essa outra QBZ aqui Se eu morrer, pra mim, eu não perco ela, né Opa, opa, tô tomando tida, aonde? Achou você, liberada, liberada, morreu igual a bosta Platinovski Platinovski, não, bem, não é assim que funciona, não, bem E deu sorte de não perder a roupa, não, ó Não morri igual a bosta Platinovski matou o Alpha, bem Platinovski Tentar esconder meu loot aqui, galera E nem os Platinsvski estão jogando comigo de um pé, galera Que é ruim, galera, e depois tem que ficar dropando Demora pra caramba, tropa Aí essa demora que você, não, Platinovski, não ajuda não E sai de perto do meu loot É isso que eu falo pra vocês, galera Nem espera ficar ajudando esse tipo de coisa Cadê se tem a cama do lado Nem aqui eu coloquei a cama já, ó É muito mais rápido nascer aqui É, pegar e já ir correndo pra lá de volta E o que esperar o amigo ajudar, tropa E outra, o amigo ajuda, você levanta com 10 de vida O que você vai fazer com 10 de vida, Platinovski? Você vai levantar aí, 8 segundos pra levantar Se o amigo levantar você E depois, mais 6 segundos, ou 5 segundos, se não me engano Pra você usar a bandagem, pra você usar a seringa, tropa E equipar a roupa de volta, então eu já Oxi Me diz, Platinovski, safado, ó Agora não dropou a quebezinha, galera, boa Nem a quebezinha, nem a roupa, ó Só dropou as perneiras de ferro Pois aqui Vai Platinovski, pega meu loot de volta Liberada, 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 corre 7, 7, 7, 7, 71, rebota Corre, alfa, acelera, bem Perna pra quem tem Platinovski Ih, tempo de voar agora Há tempo de andar E há tempo de colher Há tempo de plantar Há tempo de voar, né Platinovski Vamos passar aqui, vamos Que o mundo é todinho seu Toma, morreu com a bosta Tá, achei que você vai recuperar seu loot Mas não vai mesmo Boa M762 Rambão Vamos trancar tudo aqui, galera Cadê? Esse aqui eu vou trancar também Boa, silenciador eu vou guardar na coisa também Silenciador nós não aprendemos também, top Pronto, se eu morrer É a única coisa que eu não posso perder Aqui dentro da minha Liberada, 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 liberada Eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou botar Platinovski, top E aí Platinovski Muito obrigado Peluxo Tamo junto a nós, bem Ó, lança, carregado Boa, 6 munição Falei já pro Platinovski, corre aqui Busca loot Eu acho que meus cofres aqui já tá tudo cheio E aí Platinovski, tá com o cofre cheio hoje Se não a toa perdeu só pra correr pra mim Boga, era pra mim atirar, não era pra carregar a arma não Bom, ia ter que carregar igual, tava com 10 munição Ah, pronto, igual tomei desconect Ah, galera, agora Oh, last, melhor Acho que o last tinha pro março daí já, galera Tinha um tempo já que eu não ficava tomando desconect assim E você fica morrendo muitas vezes, galera Aí o jogo acaba se desconectando, né Isso acontecia comigo direto Quando ficava dando liberação no mapa Mas não quando eu tava morrendo assim direto Ah, já trancaram tudo de volta Bom, o Platinovski já voltou pra base, galera Não compensa mais tentar raidar aqui Já temos raid e sai Platinovski, toma Construindo a base, verói Nem tá me vendo aqui, ó Tá me liberando, liberando Eu não vou morrer uma bota Platinovski, respeitava, bem Platinovski, você tá perto da sua base Você toma um tiro e você corre pra fora, Platinovski Vai pra dentro da sua base, Platinovski Não vai pra fora, bem Eita, Platinovski, viu? Você vai me ver? Droga, me viu? Ah, tomara que não cai a arma Ah, caiu Bom, galera, depois a gente voltou aqui Na verdade, a gente tava indo pra base já, né E o Platinovski doou a base lá pra gente, tropa Eles, com o que tá do servidor aí, acabaram doando o luxo deles pra gente E, pelo que eles falaram lá, galera Faltava só mais uma parede, né, de titânio Que já tava amarela, ou quase vermelha já Pra gente pegar o gabinete da base Então faltava bem pouquinho ali Mas a gente tinha... Não tinha acabado o luxo de rádio, galera Mas como tinha muita gente dando contra rádio E o rack tava lá também A gente ficou lá trocando PVP um bom tempo ainda, galera Só que as bombas, as coisas, a gente guardou tudo na base Pra não acabar perdendo, né, tropa? E deixar os cofres também liberados Pra gente encher com arma, esse tipo de coisa, né A gente ficou mais ou menos uns 20 minutos lá indo trocando PVP, galera Peguei bastante arma deles também E aí eu cortei essa parte do vídeo, tropa Que já sabe até porquê, né, bem Mas é isso, galera Vamos voltar aqui agora Se não é essa aí, pedaço de riqueira Pra ter mostrado pra vocês ontem, né, galera Que era quando eu tava procurando a famosa ciclonita, né Eu não sabia o que os patinos já tinham achado lá Aí eles acabaram me dando lá também Já aprendi Meu Deus do céu, socorro, socorro Nossa, esse bootzinho aí é complicado, viu, tropa Só lembrando vocês também, galera Pra quem não é inscrito no canal Já se inscreve e deixa o seu like Comenta aí no vídeo também, viu, pra finalizar Tô sabendo que você não tá comentando aí, viu Nossa, só vem arma, galera Não vem nada de bomba Meu Deus do céu Se vem dinamite, C4 Qualquer coisa de bomba que vem Tá bom demais, tá valendo Bom, galera, mas então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo junto a nós Valeu e tchau, obrigado Fui!